Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Quem fala é o seu meu grame? Hoje eu trouxe pra vocês um novo jogo lançado aí para o Nintendo Switch Sword Art Online Fracture Daydream. Jogo aí em português, né, que tá disponível aí pra várias plataformas. E agora chegou aí para o nosso querido suitão, pessoal. Muito feliz aqui, vamos dar aqueles aceitos naqueles contratos bacanas, porque o jogo tem moda online aí, né? Inclusive dá pra jogar com pessoas que estão aí em outras plataformas, cara. Isso é muito, muito legal. Vamos dar um novo jogo aí, né, pra nos conectar ao servidor do game. E eu devo dizer que eu tô muito ansioso, cara, pra ver como é que é, porque eu sou um fã de Sword Art Online e eu sei que tem muito rage aí da galera na série, mas eu gosto, véi. E geralmente os jogos Sword Art Online são muito, muito bons. Então vamos ver como é que vai rolar. Aproveita aí e deixa o seu like, gostei e joinha. Vamos organizar as partidas com o pessoal da América do Norte. Link, start! Link, start! Iniciar a conexão, né, galera? Ai, cara, que delícia! Essa musiquinha me arrepia os pelos do braço, véi. O fã de animes em mim não consegue segurar, tá ligado? É um lugar bonito, mano. Mas tá vazio, né? Eu vi umas borboletas, mas fora isso eu não tinha nem uns bichos. Ó nós aí, ó. Só muito bonito, né, cara? Diz aí. O espadachim com as duas espadas, né? Espadas duplas. O leque aí é... É perigoso, véi. O leque aí é sinistro, véi. Eu tava pensando, cara, será que vai demorar pra sair uma nova... Uma nova temporada Sword Art Online, véi? Tá, vamos lá. Um para os objetivos. Tá. Salte com B, mova a câmera com R. Tá bom. Iniciar a missão. Tá bom. Cadê os inimigos? Eu gosto que tenha a dublagem em japonês e as legendas em português, ó. Ataque normal. Ataque pesado. Hum. Ah, eles vão ensinar sobre as habilidades básicas, né? Pressione X no final pra finalizar com o combo. Tá bom. Caraca, tem as habilidades básicas também. Toma! Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Mandar mais gente aí, cara. Será que esse jogo é tipo musô? Travar inimiga no Zelle. Tá bom. Vamos lá. É um gremlin. Nossa, mas eu... Caraca, tá muito fluido a movimentação, véi. É, 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 é tipo, é surreal, tá ligado? Grande querido, né, cara? Avançar. Se eu der um avanço, antes de ser atingido, eu dou uma esquiva perfeita. Eu posso usar pra cancelar um ataque também. E pra dar combo aéreo. Cara, isso é bom, velho. Isso dá uma possibilidade de combo. Bem boa, cara. Lizardoman. O Homem Lagarto. Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Só que eu tô só no tutorial ainda, né? Não tô nem ganhando a experiência, né, véi. Tô vendo que esse jogo aqui a gente vai perder uma vida nele, né? Eu sinto falta, às vezes, de jogos assim, que é só, vamos, bate os caras, tá ligado? Defendeu. Isso dá um pouco dano, né, cara? Ih, o cara é um arqueiro. Mas não vai ter nem graça, filho. Nossa, 3.200. Quer ver que eu vou perder meus poderes e eu vou voltar pro nível 1? Só espera. Eu tô muito apelão, cara. Habilidades avançadas. Tá bom. Tem especialzinho também, né? Ó. Solta! Nossa, deu muito dano. Ei! Ei, psiu. Você quer pegar o tio? Cristal de cura. Eu tenho que usar. Tá, a cura custa... Custa item. Beleza, então não recupera com o tempo, galera. Ao contrário da maior parte dos jogos de hoje em dia, né? Não recupera com o tempo. Tá, R para abrir o baú. Ah, matei um bicho ali. Tá muito piranhinha. Ok. O que que tem aqui? Conhecidos como mods para eles serem encontrados em baús. Tá bom. Aumenta a taxa de crítico? Quando será que eu posso equipar por vez, velho? Que isso é apelão, velho. Se for acumulando, o jogo vai viciar um pouco, né? Habilidade Supremas. Nossa, tem muito skill, velho. Vai! Nossa! Fatiar os caras, velho! Muito bonito, velho. Maneiro, mano. Nada mal. Só queria ter aproveitado para grindar mais um pouco. Nossa, grindar é muita coisa de BR, né? Grindar é tipo derrotar muitos inimigos e pegar muita experiência e muitos itens. Tá quase na hora de me encontrar com ela. Acho melhor encerrar por aqui. Ó a mensagem. De quem será? Eita! Esse tubulador é muito bom, né, cara? E que a Suguu tá aprontando? Oi? E que é? Caraca, é a Queenela! nossa velho caraca agora tem um grupo aí eu falei que é estilo musou velho a gente está em grupo a gente vai destruir base mano é tipo harold warriors itens adquiridos itens de ataque, itens de vida e de quartzo tá bom nossa e vai aumentando velho caraca sabe que isso aqui se lembra? lembra ai meu deus lembra vampire survivors né velho tipo de derrotando inimigo e ficando cada vez mais forte vocês são muito fracos pra mim muito burro muito trouxa desvia dribla um dribla dois eba é muito bicho é difícil até de acompanhar mano será que dá pra jogar isso aqui online contra a galera? tipo assim conquistar base junto? se for é muito da hora velho o que é que tá sobrando aí? sobrou um arqueiro feira da mãe? a copa do mundo é nossa vamos ver aqui que que é esse? eu tenho que escolher né trocar aumento dano ou atacar um ponto fraco pode ser pode usar um por vez então senão seria roubado também né? após que com um botãozinho eu consigo tirar os controles depois ali da esquerda mas por enquanto eu vou deixar porque eu não decorei tudo ainda né? vamos deixar ali cara assim o desempenho no Switch tá ok tá? não é o gráfico mais maravilhoso do mundo dá pra perceber que tem umas texturas que carregam com um pouco de tempo mas no geral tá rodando ok cara pra mim assim um bom porte tá ligado? uma boa versão pro Switch lembrando que o Switch é um console de quase oito anos né? que já era fraco quando ele lançou digamos assim né? então pra mim tá bem bonito cara tipo tá suficiente não é aquela coisa nossa chavinho mas que coisa linda mas pra mim tá tipo super ok super jogo o jogo nesse nível recupera 1.5 de vida custo de vida em alguns intervalos eu vou usar cara recuperação automática é muito bom velho vale mais que dano mano pode ter certeza porque dano eu já tô dando muito né? pelo menos por enquanto nossa senhora é muito HP e muito ataque velho e vai vindo as coisas de vida né? vamos lá pessoal é um é dois não deixe ir pra depois o que vocês tão batendo aí? sério que tinha gente? eu não vi velho cara eu tô ficando meio surdo eu não prestei atenção neles eu tava tão concentrado em chegar no ponto mano que eu nem vi velho bem gostosinho de jogar o jogo cara achei maneiro velho bom jogo para relaxar quer dizer depois deve ficar tenso né? que eu tô no começo né pessoal? eu tô super poderoso no começo aqui né? vai especial especial move fatiar fúria total pega o best do teto cadê? cadê? cadê você? nossa mandei o dano dele ali no céu mesmo que mora lá no céu vai aparecer mais inimigo aqui? claro que vai pra me atrapalhar né? senhor homem lagarto cuidado galera ele é o senhor homem lagarto ele não é um simples homem lagarto ele é um senhor ah véia ah meu que beleza receba homem mais alguém? você tem que servir pra alguma coisa né pessoal? vocês estão comigo aí? oi gente hein vocês vão ficar parados aí vocês vão tudo vocês já ouviram aquela frase lá de de camarão parado onda leva? então tamo aí eu tenho que meus poderes segurar né? segurar os itens dá mais dano pegue o seu banquinho e saia de bancinho com licença derrote Mizushi o guerreiro samurai ó mais um upgrade mais um baúzinho aqui claro né? que não ia deixar de graça o baú eu não quero aumentar minha vida máxima eu tô nem perdendo é melhor recuperar muito fraco muito burro muito trouxa sério cara mas eu posso esperar pra liberar o negócio do online vai ser muito maneiro chamar uns brother pra jogar isso aqui comigo na moral fica muito divertido eu sinto falta de jogo assim tá ligado? é tudo hoje sports e não sei o que não quero um jogo legal pra jogar copos com os brothers sabe? e que não seja um jogo só zoelinhas tipo tem um jogo mesmo como esse aqui tá ligado? tem coisa pra fazer nele não é só haha vamos fazer piada tipo você vai fazer piada também né? mas tem uma estrutura o que é isso? taxa de crítico 15%? não cadê o guerreiro samurai? tá ali ó e o bicho é grande vamos mandar o especial logo nele barra de quebra a barra de vida e o status do chefe são exibidos na parte superior da tela tem que fazer uma barra de quebra pra nocautear ele ai 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 não prende nele ai ai ó tá aqui começou a me bater um pouco né? ô amigão tu quer tu quer palmito? tu quer palmito? vamos lá pessoal usa todo o especial aí acho que meu especial carregou ai Hisatsu Mizubishi detalhar fúria fatal tem mais um chato ali nos enchendo o saco vou derrotar ele primeiro calma aí ó a barra de quebra tá em 50? como assim não vai dar? caraca tem contra-golpe tem muitos sistemas nesse jogo cara entrar no combo que maneiro vem então vamos contra-golpe perfeito nossa chupa que é de uva amigão desista você está vencendo demônio bacateando ele aproveita 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 ele está parado sequências alternadas combos cooperativos nossa é difícil velho eu vou ter que estudar isso aqui depois tem muito sistema não é um joguinho tipo ah duas três coisa para fazer não tem muito ataque cara tem muito recurso ah eu tentei apertar moça mas não deu tempo vai kirito son caio ora 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 muda 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 come mi sushi receba nossa o cara me me trucidou ali até minha cadeira aqui está fazendo parece cadeira de veio né derrube ele Ataque imortal Falta pouco Foi Ha ha, uh uh Kirito vai comer o seu Imposto de renda Obrigado Obrigado Tem que fazer aquele Fica meia hora assim Voltando para o lobby Valeu galera Vencemos Agora essa base destruída que não tem nada É tudo minha É pra nada Mas é meu agora Vou botar uma barraquinha de churros aqui dentro Vai ser maneiro A Sinon é a melhor waifu do anime Eu adoro que tem os lobadores originais cara Nossa Acabou com o maluco Eu nem sabia que ela tinha a idade deles Ela achou que ela era bem mais velha Fio Fio Te cuida Asuna Te cuida com esse jeito tranquilo nele Ih, que é isso Eu falei que tem que cuidar cara Camarão que dorme a onda leva Eu tô sentindo uma talaricagem muito forte dessa mina É que quem viu o anime sabe Por que que essa mina tem a aura de talarica Tá ligado que ela vai fazer uma Uma traição digamos assim né cara Todo mundo sabe por que O barato é louco velho O processo é lento Asuna aqui Ó Abra o olho E o Kirito aí Todo mundo quer pegar o Kirito né Sempre Casebre Como assim Como assim pra mim Pareceu uma luta normal Ah, foi do nada Galáxia Eles adoram usar umas palavras né Vinda de inglês Português Bahia espanhol Do Japão né cara É uma expansão do MMO Saquei Não tinha muito a ver com o jogo Exatamente Kirito sendo Kirito Dá pra reviver coisas do passado Ah Saquei velho O jogo vai ser com as principais batalhas do anime Maneiro velho Vai poder mudar o curso dos eventos Se voltar ao passado Isso é maneiro cara Que maneiro esse bagulho cara Eu achei bom a ideia do jogo velho Só que vai começar a dar ruim né Ter criações de eventos Por enquanto só vou te enviar os dados de hoje Sacanagem isso aí Tá ok Galera toda aí né Só nos MMO da vida Que que foi mulher Eita Ó O cara fica acordado Na madrugada inteira E chega na escola podre Ó ela tem a idade dele mesmo Ih já chamou pra ir pra escola junto hein Ó já tá jogando chaveco Eu vou passar aqui Que eu quero ver o que vão falar ali ó Ó Ele tá falando sobre o Underworld Que foi outra coisa que rolou E não era pra ela saber né Ih Eu falei que ela era treteira velho Ó tem algo errado Claro que tem algo errado velho A mina quer furar o olho da tua mina bicho Porque o Kirito é aquele cara Que parece que mamãe passou mel em mim né Ih começou a treta Eita Nossa eu falei que era ruim Mas eles não estavam no mundo real Como é que tá com a espada Ó Eu falei Nossa velho Que cena boa velho Que bom que você lembrou né cara Pois é né amiguinho Tomou o bait do bait cara Claro ele não saiu do lugar velho Óbvio Eita Aberturazinha Caraca Nossa Agora sim Olha aqui como tá arrepiado o bagulho Vocês acham que não velho Inclusive Tô esperando a segunda temporada De Ganguei online velho Olha que lindo velho Vamos curtir a musiquinha Aberturazinha 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 Maneiro cara, bonita a música né? 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 Maneiro cara, bonita a música né?